O carrinho aqui onde a água ainda está tentando, já está abaixando aqui, por causa, uma subida aí. Mas eu vou levar ele lá no bairro São Antônio também, por aqui a gente tem noção da água, está por aqui afora. Aí o sol pega e dá uma referência na imagem. E vou para frente aqui para ver. Como é que está aqui no São Antônio? A rua aqui, né? O Thiago já não tem mais, graças a Deus. Na última rua, São Antônio, né, tá vendo? Aqui, eu tenho mais esportivo no meu quarto. Aqui não tem muita água, Santa Antônia, eu estou filmando aqui. Não tem muita água no quintal, na rua, os caras infelizmente estão dentro da água ainda. Eu estou filmando, sai o áudio que eu falar aqui. Por que eu estou quente aqui? Eu não perdi o sinal. Já melhorou bem, em Santa Antônia não tem muita água, na quadra não tem muita água. Não, isso é lá no Santo Antônio, é lá perto da quadra. A quadra aqui. É a rua de rua, a quadra, né? A rua de Santo Antônio. A rua de Santo Antônio já está passando já. É a rua Antônio Mangardi ali embaixo. A rua de Santo Antônio. O Rio perdeu a cidade, o Rio dele todo, na barra da quadra. Lá na beira-ri, lá embaixo. Será? É. Não, na direção da quadra. Perdeu a rua? Só os pedacinhos aqui, não perdeu a rua. Não, lá embaixo. Lá no Mangardi. Lá na beira-ri, lá embaixo. Aqui, aqui, aqui. Interessante.